Bom, novamente com mais uma atualização aqui do mod de Jujutsu, e bom, nessa atualização aqui, basicamente foi adicionada a técnica do Miguel. E bom, vamos dar uma olhada então aqui na técnica do Miguel, e vamos ver algumas coisas diferentes que mudaram aqui e a gente nem tinha visto antes. E bom, eu separei algumas técnicas aqui porque eu vi que teve algumas mudanças, e o criador nem comentou sobre essas mudanças, e eu percebi só porque eu tava testando algumas técnicas aqui. Mas bom, aqui já tem a técnica do Miguel, e tem algumas técnicas que teve algumas coisas diferentes. Mas bom, vamos falar do foco do update, que no caso é o Miguel né, vamos pegar ele aqui. E bom, basicamente aqui tá a técnica dele, vamos escolher. E ok, a gente já ganha a roupinha dele aqui, e tá lá né. Deixa eu aproveitar e pegar a arma dele também né, aqui o Black Hope. E bom, vamos dar uma olhada aqui então na técnica do Miguel. Eu sinceramente não conheço a técnica do Miguel, eu não sei muito quais são os poderes dele. E eu também nem sei se foi falado no mangá, eu realmente não faço ideia dos poderes dele. Mas vamos dar uma olhada aqui na técnica do mod né. Pelo que eu vi no vídeo do criador, basicamente ele só tem um ataque, e o resto são ataques físicos. Basicamente a gente tem essa passiva aqui, que é o Prayer Song, no caso, sei lá, música ou alguma coisa. E pelo visto a técnica dele envolve a dança né, algo assim. No caso o criador lá colocou, não sei se é no título ou na thumb, então eu suspeito que seja alguma técnica envolvendo a dança. Mas é isso, então vamos usar aqui a passiva. Basicamente a gente usa a passiva aqui, e nossa perna fica mexendo ali como se a gente estivesse dançando, beleza. E a gente ganha esse efeito aqui ó, Prayer Song. É basicamente por 2 minutos e 50 por aí. Basicamente a gente ganha algumas mudanças aqui na movimentação né, a gente consegue dar um Black Flip aqui. Quando a gente dá Mortal pra trás, a gente fica pulando desse jeito. E é basicamente isso a técnica dele. No caso não tem mais nenhum ataque, só tem ataque físico. E bom, vamos testar ela aqui então né, vamos testar em PvP primeiramente. Pelo que eu entendi, a gente consegue dar um Black Flip que aumenta a nossa resistência, algo assim. Eu acho que é isso que o criador quis falar, eu não sei muito bem. Mas na real, pelo que eu vi, ele dá um efeito de fraqueza no inimigo né. Depois eu vou pegar um Miguel pra gente lutar, daí a gente vai saber os efeitos que são. Mas pelo visto é um efeito de fraqueza, pelo que eu dei uma olhada lá no vídeo do criador. E basicamente a gente só tem ataque físico e é, literalmente a gente fica dançando. Basicamente essa é a técnica do Miguel. Lá no vídeo do criador ele fala alguma coisa sobre essa dança aqui, que não sei se ela dá mais resistência quando ativada. Mas é basicamente o Just Guard do mod né, então não sei se isso aqui dá mais defesa né. Vamos tentar lutar contra vários inimigos aqui ó. Ó, vou usar o Break Dance aqui, bora ver se vai dar um efeito ó. Ó, usei o Break Dance aqui, mas não entendi muito bem não. Sinceramente eu não sei o que que muda. Mas tá, deixa eu derrotar eles aqui então. É, mas sinceramente não entendi muito bem. Não sei se é só isso que é a técnica do Miguel. Mas basicamente a gente ganha uma movimentação diferente aqui. E eu acho que essa movimentação aqui de Break Dance também, eu acho que dá mais defesa ou algo assim. Pelo menos eu acho. Mas realmente não faço ideia. Vamos tentar pegar um inimigo mais forte aqui pra gente lutar, pra ver como ela se sai né. Bom, peguei uma Rick aqui, vamos testar contra ela então ó. Deixa eu ativar aqui primeiro o efeito, beleza. E vamos lá. Ó, quando eu uso aqui ó, não sei se vai dar um efeito nela ou a gente fica com resistência talvez. Mas sinceramente não sei. Mas uma coisa que eu vi que a gente dá bastante dano em maldição né. Esse Black Hope tem Curse Power level 10, então ele dá bastante dano em maldição. Mas sinceramente não entendi muito bem. Aqui ó, consigo dar Break Dance e tal, mas pô, sinceramente não é algo que eu usaria né. Ele dá fraqueza no inimigo também, no caso a gente tem uma vantagem em M1. Mas também no caso o estilo de luta do Miguel é na mão né. Então ele sair na mão contra o inimigo dando fraqueza é uma vantagem pra ele. Mas sinceramente no mod tem coisa mais forte né. Então não é algo que eu usaria realmente. Deixa eu tentar usar aqui ó. Ó, consegui tancar um Polilove realmente. Eu acho que você ganha realmente mais resistência quando você dá esse Break Dance né. É, uma coisa que eu tô percebendo saindo na mão com a Rika é que ela não dá tanto dano no M1 cara. No caso o efeito de fraqueza se aplica bem mesmo. Mas querendo ou não, a gente não consegue sair na mão pra matar ela realmente né. No caso matar ela rápido né. Mas a gente conseguiu matar ela aqui. E é basicamente isso. Basicamente essa é a técnica do Miguel aqui no mod. Pelo que eu vi aqui ela é boa pra combate contra algum player ou contra bicho que usa M1. No caso o dano direto na mão por conta que ela dá fraqueza. Mas sinceramente não é uma técnica muito boa. Tipo, se o cara tiver, sei lá, Tsukuna. O cara é só ficar de longe que tu não vai ganhar esse efeito de fraqueza. E simplesmente é só matar o cara. Então no caso ela é mais uma técnica pra combate no corpo a corpo né. Que é no caso igual o Miguel. Mas realmente tem bastante técnica que countera isso. Mas é isso. Basicamente essa é a técnica do Miguel aqui no mod né. E bom, vamos falar de outras técnicas aqui que teve mudança e o criador nem comentou sobre elas né. No caso aqui da Mei Mei. E bom, basicamente a mudança que eu vi na técnica dela é relacionada à expansão de domínio. No caso eu não sabia que ela tinha ganhado uma expansão que funcionasse né. Aí ó, ela tem até um visual realmente dela. E basicamente o efeito garantido da expansão dela é ela lançar os corvos aqui né. No caso esse é o encantamento dela né, controlar os corvos. Mas eu realmente não sabia que ela tinha uma expansão que tava funcionando né. No caso nem o criador comentou sobre isso também. Eu não sei se tá muito forte, vamos dar uma testada aqui ó. Ó, peguei um dummy aqui ó. Já deu 189 de dano o corvo. Cara, sinceramente ela tá bem roubadinha né. No caso se o corvo ficar lançando várias vezes assim ó. Ó, dá vários danos de 189. Resumindo, não tá ruim não. No caso a expansão tem uma função pelo menos né. Pior que o criador nem comentou quando ele lançou essa expansão pra Mei Mei né. No caso o efeito garantido e o visual dela. Então não dá nem pra saber quanto tempo que já tá no modo isso aí né. Mas é basicamente uma mudança que eu queria falar aqui. Porque eu não sei se todo mundo já sabia ou não. Mas na técnica da Mei Mei é basicamente isso que eu queria mostrar. Eu não sei se todo mundo sabia já que tinha uma expansão ou não. Mas eu realmente não sabia. E então eu resolvi comentar sobre isso nesse vídeo. E bom, outra técnica que mudou aqui foi a da Angel. No caso foi uma mudança na expansão de domínio também. No caso o efeito garantido continua o mesmo. A diferença é que agora ela tem um visual né. Basicamente agora ela tem esse visual com, sei lá, um templo e um sino. Mas o efeito garantido já tinha na técnica né. Desde o dia que ela foi lançada já tinha um efeito garantido. Mas foi só uma mudança na expansão né. No caso no visual dela. E resumindo, agora ela tem um visual aqui na expansão. E bom, agora vamos falar sobre a técnica do Mahito aqui. Ela realmente mudou. No caso ela ganhou um novo ataque aqui. E basicamente esse é o novo ataque, no caso o Widow Transfiguration. E olha isso cara, que ataque roubado mano. Deu simplesmente 374 de dano cara. Olha isso mano. Eu não sei se funciona em qualquer NPC, mas simplesmente no dummy tá dando muito dano. Deixa eu aproveitar aqui e pegar um NPC pra gente lutar né. Porque pô, se tiver dando esse dano aqui no NPC, é bem roubado esse novo ataque. Bom, peguei uma rica aqui, vamos testar ó. Vem cá, vamos ao ataque. E não pegou, legal. Hum, será que é alguns NPCs específicos pra pegar então? Deixa eu tentar lutar um pouco contra ela pra ver se não é chance de pegar com 50% de dano ou sei lá, algo assim. Ó, pelo visto eu consegui usar o ataque nela aqui ó. Quer ver ó. Olha lá, meio que pegou o ataque não, não pegou não. Aí ó, pegou mesmo. Deixa ela vir aqui na minha frente ó. Aqui ó. Ih, ela vai usar a Polilove, sério. Vou bater na parede. Vamos tentar usar aqui nela agora ó. Fica parada aí rica, agradeço. Ó, realmente tá funcionando. Mas não deu o dano que deu no dummy né, no caso 300. Mas realmente funciona. Mas parece que dá, sei lá, uns 90, 100 de dano por aí. Vamos testar contra o Diogo aqui também ó. Vem cá ó. Ó, pegou nele também. Ela tá bem roubadinho esse ataque viu. Só que pelo visto funciona de perto né. Vamos ver se consigo matar o Diogo aqui na expansão dele. Calma aí, deixa eu defender. Reginalar a vida. Ó, dei mais dano. E realmente matei o Diogo, caraca mano. E o cooldown é só 5 segundos mano. Resumindo esse ataque tá bem roubadinho. Agora deixa eu fazer um teste aqui com o Villager né. Aqui ó, vamos pegar um Odeão. E vamos testar ó. É realmente, ele transforma o Villager em humano transfigurado né. E então esse novo ataque aqui é pra transformar os Villagers em humano transfigurado. E também pra dar dano né. Tem roubadinho ele então. Bom, foi uma adição legal pra uma Rito realmente. Deixa eu testar contra os NPCs aqui pra ver se tem algum que dá hit kill. Vamos testar com a Uraume aqui vai. Ó, vamos colocar ela. Se ela deixar eu bater nela, agradeço né. Não, não dá hit kill não. Mas dá muito dano esse ataque cara, não tem como. Realmente vai dar bastante dano. E simplesmente só explode o cara né. Mas é basicamente essa a mudança do Mahito. Ele ganhou esse novo ataque aí. E é basicamente isso. E bom, agora vamos ver o mob do Miguel aqui né. Basicamente tem duas versões agora. No caso a primeira é do Jujutsu Kaisen Zero. E a outra é do Arco de Shinjuku aqui né. Ó, basicamente esse aqui é o Miguel do Jujutsu Kaisen Zero. E esse aqui é do Arco de Shinjuku. Basicamente ele tá sem a corda aqui né. No caso esse Miguel aqui. E esse aqui tá dançando né. Bora tentar lutar contra ele aqui pra ver o efeito que ele dá. E deixa eu matar esse aqui primeiro que ele tá querendo me atacar já né. E foi, beleza. E agora vamos ver com esse Miguel aqui que ele vai dar o efeito de fraqueza né. Ó, vamos bater nele aqui. E tá lá, realmente é o efeito de fraqueza. E ele vai lutar dançando aqui também né. Vamos lutar contra ele aqui rapidão pra ver se ele tá forte. É, realmente parece que a técnica dele dá uma resistência a mais né. Ó lá ó, ele toma bem pouco dano pra gente. E ele também não toma dano no M1 né. No caso dificilmente ele toma. Mas é realmente como eu falei, com uma técnica que você consegue atacar de longe. Fica meio que inútil isso aí né. Ó lá, eu consigo ficar dando dano nele de longe. Deixa eu usar o Mumbullet aqui. Ah legal, tô em cooldown, amei. Deixa eu usar aqui o Idol Transfiguration vai. Vamos ver se dá muito dano nele. É, dá um daninho viu. Aí ó, dá bastante dano esse Idol Transfiguration cara. Olha isso. Só que tem que pegar bem de perto né. Aqui ó, só esperar o cooldown. E tá lá, matamos o Miguel aqui. Mas é basicamente essas duas versões do Miguel que foi adicionado. E pra finalizar o vídeo aqui, vamos fazer a batalha do Miguel contra o Sukuna né. No caso que tá rolando mais ou menos no mangá. Vamos colocar o Sukuna agora. E vamos ver o que que vai rolar. Olha lá, ele tá indo na mão contra o Sukuna. Legal. É uma boa realmente. Já que ele dá fraqueza e tals né. O Miguel aqui só desviando dançando. Enquanto isso o Sukuna é metendo desmantelar nele né. É, o Miguel tá aguentando bem aqui pô. Ó, tá aguentando bem mesmo. Olha lá, aguentou um desmantelar. E morreu. Mas querendo ou não, ele aguentou muito bem mano. Deixa eu tentar... Eu não consigo acessar a alma do Sukuna. Ah não, sério isso. Ele me stunou, olha isso cara. Que negócio chato cara. Eu fui de meme tocar a alma do Sukuna e ele me stunou. Olha lá, eu não consigo fazer nada, simplesmente. Mas bom, basicamente essa foi a atualização. Tem algumas novas estruturas também. Só que eu não vou conseguir mostrar aqui por conta que esse mapa já tá criado há um tempinho. Então vai ser bem difícil pra mim achar essas novas estruturas. Mas são basicamente novas estruturas aí que vocês vão achar pelo jogo né. Mas é basicamente isso. Essa foi a atualização do mod. Veio a técnica do Miguel aí. E pelo visto teve algumas mudanças que eu não faço ideia de quando aconteceu. Mas é basicamente isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou.